Como é que começou aqui no Brasil essa história da securitização? Esse esquema foi apresentado por uma propaganda irresistível. A propaganda é a seguinte, nós temos aqui uma solução para acelerar a cobrança da dívida ativa podre. Então, nós sabemos que todos os entes federados possuem uma montanha de dívida ativa, sabemos que grande parte dessa dívida ativa é incobrável, empresas que já quebraram há muito tempo, que já desapareceram, que os sócios não têm bens, ou pessoas físicas que já morreram, não deixaram bens, etc. Então, uma apresentação dessa, de que isso aqui vai solucionar, vai vender essa montanha podre de créditos, isso é uma propaganda irresistível, concordam? Só que é mentira. Somente créditos arrecadados, é dinheiro que cai no banco, é que está sendo transferido nesse esquema. Esse esquema não transfere os créditos. Sabe o que que ele transfere? Transfere a propriedade do fluxo da arrecadação, por meio de um contrato de alienação fiduciária de créditos. O que que é alienação fiduciária? Transferência de propriedade. Então, como que funciona isso? É o dinheiro arrecadado no banco, o fluxo dessa arrecadação é que está sendo transferido. Olha a gravidade disso. Vamos lá. Por que que a gente diz isso? Esse mecanismo, ele está sendo considerado uma engenharia financeira complexa. Não somos nós, militantes, que estamos dizendo isso, não. Quem disse isso foi o órgão oficial, lá no município de Belo Horizonte, que declarou, por se tratar de operação envolvendo a montagem de engenharia financeira complexa de natureza peculiar. Olha isso. Por quê? Para esconder uma... Porque isso é fraude. Para esconder uma fraude dessa, que desvia a arrecadação e que gera dívida pública de forma ilegal, você tem que construir um negócio bem truncado, para ninguém perceber, tá? A emenda 95, já, vocês se lembram dela? A emenda 95, decorrente da aprovação da tal PEC do teto, que estabeleceu teto somente para despesas primárias, que são as despesas com a manutenção da máquina pública e investimentos não financeiros. Os gastos financeiros ficaram fora da PEC do teto, não foi? Então, a PEC do teto foi para estabelecer teto, amarrar todos os reajustes, segurar a previdência, segurar a saúde, educação, etc., para sobrar mais dinheiro para o gasto financeiro, para sobrar para a dívida. O que que incluíram na PEC do teto? Incluíram, deixaram fora do teto, despesas com aumento de capital de empresas estatais não dependentes, que são as empresas que estão sendo criadas para operar esse esquema financeiro nos estados, nos municípios, e aqui na União também o Meirelles está criando, aliás, estava, que agora saiu, né? Mas já criou, tá? E para operar, estão em andamento no Congresso Nacional vários projetos, a gente fala que são projetos cifrados, porque se você ler o texto do projeto, você não vai entender o que que ele realmente quer dizer, só depois que você conhecer o esquema, é que você vai ler de novo o projeto, aí que você vai dizer, vai, é isso aqui, tá? Vamos então, nós preparamos alguns diagramas para entender como que funciona esse projeto de securitização, na prática mesmo, tá? Porque não adianta ficar lendo o projeto de lei, depois a gente pode até fazer isso, né? Mas o importante é entender o fluxo, como que funciona o esquema, tá? Como que funciona? Primeiro, os créditos pagos pelos contribuintes, tá? Todos os contribuintes não estão nem sabendo que esse crédito está sendo cedido, eles estão pagando seus créditos tributários da mesma forma na rede bancária, esse dinheiro cai na rede bancária, e como é que funciona hoje? No dia seguinte, a rede bancária tem que enviar o dinheiro para o banco, onde o ente federado tem conta, não é assim? E no dia seguinte, esse banco tem que depositar na conta do ente federado, ok? O que que esse esquema produz? O dinheiro vai cair na rede bancária do mesmo jeito, só que ele não vai chegar na conta do ente federado no dia seguinte. Ele vai primeiro para uma conta vinculada, que está sendo criada por esse esquema, essa conta vinculada, ela é vinculada a essa empresa criada, uma estatal, está sendo criada para operar o esquema, e dessa conta vinculada, só uma parte do recurso chega no ente federado. A outra parte do recurso vai para o investidor privilegiado que comprou os papéis emitidos por essa empresa. Então, pessoal, se hoje o nosso problema, quando a gente defende um reajuste, quando a gente defende a aposentadoria digna, quando a gente luta por direitos sociais, de saúde, educação, etc., o nosso problema hoje é disputa de recursos orçamentários, não é? Pois isso aqui vai piorar, por quê? O que que acontece com esse recurso aqui que é desviado durante o percurso na rede bancária? Esse recurso aqui nem vai chegar ao orçamento público. Deu para perceber isso? Olha isso, um desvio, esse desvio aqui, ele acontece durante o percurso do recurso, durante o seu percurso na rede bancária. Essa parte que é desviada aqui, por fora, nem vai alcançar os cofres públicos. Então, isso aqui, só esse ponto aqui, rasga toda a legislação de finanças do Brasil.